Nos altos montes ou no mar Rios de amor correm sobre mim Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder Firmado estou nessa verdade Não há outro como Deus Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver Cantarei desse amor até em ti Viverei esse amor Nos altos montes ou no mar Rios de amor correm sobre mim Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder Firmado estou nessa verdade Não há outro como Deus Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver Cantarei desse amor pra sempre Viverei esse amor pra sempre Cantarei desse amor pra sempre Viverei esse amor pra sempre Sinto que dançando eu Celebro ao Senhor E quando o mundo ouvir tua luz Eles dançarão de alegria Como eu Cantarei desse amor pra sempre Viverei esse amor Viverei esse amor pra sempre Cantarei desse amor pra sempre Viverei esse amor Sinto que dançando eu Celebro ao Senhor E quando o mundo ouvir tua Eles dançando eu Eles dançando eu Cantarei desse amor pra sempre Cantarei desse amor pra sempre Cantarei desse amor pra sempre E verei esse amor pra sempre Cantarei esse amor pra sempre E verei esse amor pra sempre Cantarei esse amor pra sempre E verei esse amor pra sempre Eu não tenho, oh, eu não tenho